Fala, galera! Professor João Batista, tranquilo aí? Mais uma dica bacana pra vocês aí, né? É claro que de dica em dica nós vamos alavancando o nosso curso e o nosso projeto pra sermos aprovados em concursos públicos, legal? Olha, vamos falar sobre um assunto bacana aqui hoje. Eu quero saber se você sabe ler, é isso mesmo, tá? Nomes próprios. Isso aí não é, professor? Aí está escrito nomes próprios, tá? E o que está escrito aqui? Aí está escrito Márcia. Aqui está escrito Marcia, porque a palavra Márcia, ela o quê? Ela tem acento? Ah, professor, então espera lá. Então, nomes próprios, eu tenho que colocar acento em nomes próprios? Filhão, deixa eu te libertar. Antes de tudo, é o seguinte. É, eu estava, eu entrei em um canal em um dia desse aí, prefiro não entrar em detalhes pra falar que canal é, né? Porque não estamos aqui pra difamar ninguém e nem mesmo pra fazer propaganda de ninguém. Mas o povo estava comentando, ah, não, porque é nome próprio, a gente não precisa colocar acento, tal, 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 e por aí vai. Olha, o que acontece é o seguinte. Não existe regra gramatical em que nomes próprios se desvinculam às regras ortográficas, de jeito nenhum. Os nomes próprios devem receber acento normalmente, mas eu não tenho culpa, né? Se a sua mãe e seu pai, quando foi registrar você lá no cartório, eles registraram seu nome errado. Ah, você está falando mal de minha mãe? Filhão, eu não estou falando mal de sua mãe e do seu pai, não. Mas se a sua mãe registrou você, Márcia, sem o acento, você vai se chamar Marcia. Não tem jeito. A mesma coisa, Rogério, o que está escrito aqui? Rogerio, Rogério tem acento, paroxítona, terminada em ditongo. E existem casos até berrantes, né? O que está escrito aqui? Solange, olha só, proparoxítona. Nomes próprios é terrível. O povo inventa cada coisa, cada regra aí e tem que permanecer da forma que foi registrado. Não porque a gramática aceita isso. É porque se você escrever diferente do que foi registrado, isso desvincula a titularidade. Percebeu? Então, guarda isso. Nomes próprios se acentuam da mesma forma que as outras palavras. Recebem as mesmas regras ortográficas, independentemente se acentuação ou não, que as outras palavras. Bom, aqui, Luiz com Z e Luiz com S. O povo erra demais em relação a isso. Primeiramente, vamos separar em sílaba. Luiz, fica assim, Lu pra cá e Luiz pra lá. Lu pra cá e Luiz pra lá. E Luiz pra lá, né? Na verdade, assim, quando nós encontrarmos duas vogais em sílabas separadas, nós chamamos isso de quê? De hiato. E o que diz a regra em relação ao hiato? E tônico e utônico na segunda vogal do hiato recebe acento. Desde que esteja sozinho ou acompanhado de S. Percebe? Luiz com S tem acento. Luiz com Z não tem acento. Mas se abençoado da sua mãe, se abençoado do seu pai, se apecou um acento Luiz com Z, então, infelizmente, você vai se chamar Luiz com Z e com acento, porque o seu pai, sua mãe e o cartório lá te registraram da forma errada. Legal? Guardou isso aí? Gostou do nosso vídeo aí? Então, por gentileza, dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, que praticamente todas as semanas nós temos novidades bacanas aí para vocês. Legal? Muito obrigado aí. Abraço. Tchau, tchau.